RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar integral definida sobre um único ponto. Nós já estudamos integrais e já vimos o que elas representam em termos de área. Ou seja, se você tem dois pontos e tem uma função, a integral nesse intervalo é a área sob a curva entre esses dois pontos. Então, o que eu quero dizer é que, nesta aula, eu quero saber a integral de f em um único ponto, a integral, digamos, de um ponto C até C. No meu gráfico, vamos dizer que o C esteja aqui. O que você acha que essa integral vai representar? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Bem, se eu quiser visualizar a área sob a curva de x igual a C até x igual a C, nós vamos ter essa região na qual tem uma altura, que é f de C. E qual é a largura? É somente um único ponto. Ou seja, nós não vamos caminhar de C até algum lugar. Nós vamos ficar exatamente no mesmo lugar. Por isso, não tem uma variação em x. E se pensarmos nisso em termos de área, é como se eu pegasse uma linha, ela só vai ter uma dimensão. E quando estamos trabalhando com área, geralmente utilizamos duas dimensões, a base e a altura. E qual é a área de uma linha, de um segmento de reta? É zero, portanto, esta integral é igual a zero. Esse é aquele momento que você deve pensar, ok, isso até faz sentido. Se eu estou calculando a área de um retângulo e a base dele é zero, não tem uma variação na base, então essa área vai ser zero. Mas o porquê isso é importante? Simples, porque algumas vezes vocês vão ver algumas integrais bem complexas, bem difíceis de simplificá-las. E entender isso te ajuda bastante a simplificar a integral. E claro, pode ser que em algum exercício você tenha algo desse tipo. E aí, se você não souber que isso dá zero, você vai ficar meio perdido, né? Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!